Às vezes, em meio à dor, o que menos queremos é ouvir. Fale pouco para quem está sofrendo e chorando. Na maioria das vezes, apenas um abraço e um sorriso, carinho ou alcanxego faz muito mais efeito. Pode ser que a multidão de palavras cause ainda mais fadiga, deprima ou desanime a quem já está sentindo sem forças. Em Provérbios 25.11, encontramos a seguinte citação. Como maçãs de ouro em salva-vidas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. As palavras certas precisam estar carregadas de sabedoria e essa sabedoria provém do alto. Se for preciso usar palavras, então exclame como fez Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Sim, saber que o Senhor está vivo e que trabalha para que no final tudo termine bem, nos traz esperança para o amanhã.